Gente do céu, eu tava aqui na minha janela e olha só o que eu encontrei, olha o tamanho dessa porcona ali, gente, olha Alimentando ali os porquinhos e tão tudo deitado, mamando, olha, mas pode Muito interessante, que porca folgada, é É enorme essa porca, gente, muito maior do que vocês possam imaginar Porque os porquinhos também já tão grandinhos Vai dar a impressão que ela é pequena, mas ela é gigantesca E lá e vai ela Muito grande mesmo essa porcona Está indo embora, agora já alinei os porquinhos e agora está indo É isso aí, gente, aqui na minha janela de casa dá pra ver bastante coisa interessante, olha só De vez em quando essa porcona aparece por aqui Muito interessante Acho que o dono dela deve morar por aqui, que ela sempre dá uma passada Agora ela está indo embora, olha só Muito interessante E esse é o meu bairro já, onde eu moro Ali tem tipo uma chacrazinha, também tem bastante animais ali, de vez em quando aparece ali E ali está o pé de IP, que antes eu filmei com as rosas bem lindas, agora caíram todas, está só o pé de IP